E vamos falar agora de esporte. A Sociedade Esportiva de Picos goleou na última sexta-feira o comercial pelo placar de 6x1 na quarta rodada pelo Campeonato Piauiense Sub-20. A partida aconteceu no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Mesmo com o time de campo maior tendo aberto o placar com 1x0 com o gol do jogador Antônio, menos de um minuto após o jogo ter começado, o Zangão não se abalou e contra-atacou, fazendo seis gols durante a partida. Os gols foram marcados por Vitor Hugo e Jaciel, cada um com dois, e Luiz Mota e Martinson. A CEP segue agora isolada na liderança do Sub-20 com nove pontos. Logo atrás vem Autos e Piauí com seis pontos cada. Em seguida vem Tiradentes, Coriçabá e River com três cada. E por último, na lanterna da tabela tem um comercial sem nenhum ponto.